Oi meus amores, estou já aí com vocês, eu espero que sim, seja bem-vindo ao nosso canal E no vídeo de hoje eu vou estar indo na cidade, comprar um menino com meu filho para a casa dele E vou fazer uma surpresa para ele, e daí eu vou estar gravando para vocês Meus amores, já cheguei na cidade, primeiro vou fazer um lanchinho aqui, para depois ir lá comprar as coisas E eu já pedi aqui as coisas, pastel, pão de queijo, que não pode faltar né, um refrigerante, servido gente Gente, vamos parar aqui na loja, para o marido comprar umas camisas para ele, o marido está lá atrás Escolhendo E eu vou dar uma olhada também nas roupas, porque eu não sou roupa né Meus amores, estou aqui na Sagra, procurando um daquele loja hoje, para parar para essa loja Estou em busca de uma panela de arroz elétrico, essa não E vou entrar mais, acabei de sair de uma loja, vou entrar aqui em outra Chegando as panelas Gente, achei a panela que eu queria, a moça foi lá pegar, já comprou Meus amores, estou aqui, um monte de sacola, esperando o marido que ele foi pegar o carro no estacionamento E vai deixar o estacionamento mais longe Aí, como está muito sacola, ele achou melhor pegar o carro, deixou a gente esperando aqui, olha o que é isso Mas tem muito sacola Oi meus amores, acabei de chegar aqui em casa, vou mostrar aqui as coisas que eu comprei Nossa, fiquei o dia inteiro para a rua, mas foi bem gostoso, bem gratificante E isso foi uma surpresa para o meu filho, ele pediu para não comprar nada, mas sabe como é que é mãe? Mãe não escuta, não obedece, então, marro que ele não ache ruim, mas não vai achar né Presento, quem que não gosta de ganhar? Então, vou mostrar aqui para vocês o que eu comprei para eles, tá? Gente, ficou assim, ó, um escorredor de louça, né, um jogo de toalha de banho Uma panela de pressão Está tudo na caixa, gente, não vou abrir, porque é presente, né? Aí eu comprei dois puffs, comprei esse aqui E aquele ali E a panela de arroz, que eu tenho brilhado para comprar de presente E eu comprei também esse espelho aqui para ele, ó Ó, espero que ele goste E eu comprei essas coisinhas aqui também Aquelas sacolas também são nossas As coisinhas Para a gente aqui em casa Então, tá bom, gente, é isso aí E olha que estava ansioso esperando a mamãe, né, filho? Leudinho E a mamãe também Que saudade dele Então, gente, vou finalizar por aqui Um beijo Um cheiro Fique com Deus E até o próximo vídeo E muito obrigada por estar aqui comigo, viu? Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo